Governador de Luanda, Manoel Homem não é um homem sério. São mais de 600 escolas que precisamos para dar resposta ao índice de crianças fora do sistema de ensino. É isso. Manoel Homem não é sério. Por vários motivos. Um dos motivos mais, na minha opinião, relevante que torna o Manoel Homem um homem não sério é a falta de verdade nos seus discursos. Há um vídeo que está a circular na internet que eu não posso aqui partilhar porque o conteúdo é pesado. Mas vou aqui tentar descrever o vídeo. No vídeo, é possível nós ver crianças angolanas a fazerem maior e menor no chão de uma casa de banho de uma escola pública. Porque as sanitas estão tão danificadas que nem dá para ficar lá. Isso aconteceu em Luanda. O vídeo é pesado, mas prova que a educação não é prioridade para o governo do MPLA. E desde que o vídeo foi partilhado, até hoje, ninguém se pronunciou. Ah, não estressa, eu quero ver o vídeo. Tens que entrar nos nossos grupos do WhatsApp. Ok? Porque aqui não dá mesmo. Vão bloquear o vídeo porque é barbaridade naquele vídeo aí. Quem já viu, comenta aqui nos comentários. Então fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui foi para vocês o vosso boi e rico de estresse para mais um vídeo neste canal, pessoal. Quem não está inscrito, se inscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Empresa de hidrocomércio e prestação de serviços. Gerimos, cuidamos e rentabilizamos a sua viatura e ganha 440 mil quanzas por mês. Oferecemos manutenção, motorista, combustível, pagamento pontual e contrato. Com a Riedry, a sua viatura rende mais. Entre em contato conosco por 942 45 58 90. Ou até mesmo pelo 951-09-9869. Vou também mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 951-09-9869. Estamos localizados no Talatuna, Danjaré, Rua da Eletro Luiz. Esperamos por si. Minha família, a chegada do Manuel Homem no governo angolano foi visto como uma esperança. Um jovem angolano, não tinha tantas bajulações no seu currículo. Então, pensávamos que ele sim seria um bom governador. Porque, por mais que todos os governadores que Luan já teve foram ruins, mas tem aí alguns nomes que, para alguns angolanos, é irrelevante. Repito, para alguns angolanos. Como, por exemplo, Aníbal Rocha. Alguns dizem que ele foi um bom governador. Enfim, um dos governadores mais conhecidos e amados foi o Lutero Rescova. E há, mas o Manuel Homem também tinha chance de brilhar. Mas ele chegou, pareceu que estava preocupado com os angolanos, mas, no fundo, ficou provado que ele é só mais um homem do MPLA que está lá para ganhar o seu dinheiro. Minha família, se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola, acesse agora o nosso site, que é enriqueestresse.net. Aí, você vai receber todas as informações no ponto, minha família. Não perde tempo. O site foi criado com muito amor para atualizar todos que acompanham o nosso canal. Ele tem alguns discursos que não dá para entender. Não dá. Ok? Não dá, não. Não dá. Ele fala que o governo construiu escola, fez aquilo, a educação está a melhorar, enfim. Só que, na prática, o que a gente está a constatar é outra coisa. Para você matricular o teu filho numa escola pública, tu não precisas de pagar praticamente nada. Mas, na prática, tu tens que comprar a vaga para o teu filho. E a vaga não é barata, não. Porque a desculpa é, o teu filho vai estudar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta classe, para sempre aqui na escola. Então, é só pagar unsk, trezentos, quinhentos mil quanzas, o teu filho tem a vaga. Ah, não. Mas não tem dinheiro para pagar. Então, vais fazer bicha. Vais ficar horas e horas na bicha e vão te falar que não, não tem vaga. Quem já passou por isso, comenta aqui. Comenta. Ok? Eu tenho uma sobrinha que tinha que estudar no Kamama e a minha prima fez, eu acho que, três semanas só a madrugar. Ou duas semanas, se eu não me engano. Todos os dias vai na escola, fica lá, fila, 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 depois fala amanhã. Fila, 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 até que o senhor falou, epa, minha irmã, não tem que estar aqui já há cinco dias, não vais conseguir vaga. Ok? Já. Vão te enrolar e no final tens que pagar. Eu posso te conseguir a vaga a pelo menos trezentos e cinquenta mil quanzas, mas lá podem te cobrar até quinhentos mil quanzas. Mas podes tentar. Mais um pouco. Tentou e não conseguiu. E a fila entrou no colégio, porque ela não tinha esse dinheiro assim, é grosso. Para pagar. Infelizmente, esse relato da minha prima, é um relato de muitas angolanas em Angola. Ok? Tem escolas que vão disponibilizar algumas vagas, né? Para que o nome da escola não fique bem, não fique estragado, né? Vão dar algumas vagas aí, mas o resto vão vender. O pessoal fala que não, mas eu consegui matricular a minha filha, eu consegui, eu também consegui. E a maioria não conseguiu. E todo o angolano sabe disso. Ok? E o mais grave é que nós temos mais crianças e menos escolas. E os discursos do Manoel Homem, quando fala da educação, são discursos cheios de inverdades. E doem no coração. Dar resposta ao número crescente de escolas que a nossa província precisa. Temos consciência da responsabilidade, enquanto executivo na província de Luanda, para continuarmos a mitigar o tema relacionado com o número de escolas que ainda precisamos. São mais de 600 escolas que precisamos para dar resposta ao índice de crianças fora do sistema de ensino, que segundo as nossas estatísticas, até o ano de 2023, já era de mais de um milhão de crianças fora do sistema. Está aí. Muitas inverdades na boca do senhor Manoel Homem. Ele falou muita coisa, mas não disse nada. Ah, não esquece, mas esse cara não sabe que a venda é vaga. Ele sabe. Porque as denúncias estão na internet. Ok? Ele sabe que os diretores, os professores superiores que estão numa hierarquia elevada, vendem-se em vagas. Ele sabe. Sabe muito bem. E o líder do movimento dos estudantes angolanos, o Teixeira, rebateu as dicas do Manoel Homem. Lembrando que os dois vídeos não são recentes. Ok? São antigos, mas fazem sentido agora também porque muitas crianças ficaram fora do sistema do ensino. Olhando para o discurso do próprio governador, eu penso que muita coisa que se diz aqui é mesmo uma vergonha. Uma vergonha é um país rico, um país com tantas riquezas. E a capital do país precisar de 600 escolas para tirar mais de um milhão de crianças fora do sistema de ensino. Então, deram o arranque dois do ano letivo. Infelizmente, as escolas continuam com muitos problemas. Nós passamos em várias escolas. As escolas não têm até agora giz. O governo até agora não disponibilizou os apagadores. Não disponibilizou o livro de ponto. Não comprou novos quadros. E as escolas não têm carteiras. Como consequência, nós assistimos vários diretores das escolas a obrigar os seguranças e os professores a fazerem cadiengue. Que é cobrar os encarregados 20, 15 mil, quase 30 mil para comprar apagador, para comprar giz, para comprar o livro de ponto. Os seguranças e os professores contactam os professores que querem matricular os filhos nessa fase que está tudo fechado. E esse dinheiro é que os professores estão a comprar com ele aqui. As direções das escolas estão a comprar com ele o homo, estão a comprar com ele o sabão. Não, as escolas primárias não se paga nada. As escolas primárias não se paga rupe, não se paga qualquer tipo de taxa. Está aí, minha família. Assim fica como? Assim fica como, minha família? Como é que estamos a ser governados? Que tipo de governação é essa? Uma governação que eles não olham para o povo. Simplesmente olham para os próprios bolsos e os próprios interesses. A educação é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade. A educação em Angola não é prioridade, infelizmente. Então, temos que aguentar e torcer que entrem outras pessoas no jogo e que possam priorizar a educação nesse país. Eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like e me partilha para mais ter acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe. Vamos ver agora. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti